E aí o Internacional! Internacional está aí quase chegando gente nova no pedaço. É o volante Bruno Silva, que está no Fluminense, mas está de partida. As informações estão pulando aqui nas redes sociais, no noticiário dos clubes aí. E o Inter está encaminhando a contratação do volante do Fluminense, né? Ele tem 33 anos e já rescindiu seu contrato com o Fluminense. E deve ser oficializado pelo Clube Gaúcho em pouco tempo, logo, logo. Bem, o Inter encaminhou a contratação do Bruno Silva, o volante do Fluminense, ao sonho antigo do Clube Gaúcho, né? O volante tinha contrato até o fim deste ano com o Piccolo Carioca. Mas já acertou sua rescisão e com certeza estará se transferindo para Porto Alegre para defender as cores do Internacional. Bem, a informação foi divulgada pela Rádio Gaúcha também, né? Bem, com isso o Fluminense anunciou oficialmente nesta tarde que acertou o fim do vínculo do contrato com o atleta Bruno Silva. O volante está livre para decidir o próximo destino da sua carreira, que provavelmente é o Internacional. Bruno Silva disputou apenas quatro partidas no Brasileirão e por isso pode defender outra equipe ainda no Brasileirão, que ele não completou as sete partidas por lei. E o prazo para inscrições vai até o dia 27 de setembro. Também poderá ser inscrito nas quartas de final da Libertadores para jogar contra o Flamengo. No entanto, já entrou em campo na Copa do Brasil pelo Fluminense e não pode mais ser usado neste torneio pelo Internacional, ok? Volante de 33 anos é um jogador considerado polivalente, ao gosto do técnico Odaí Maionese Hellmann. Não fica rescrito às tarefas defensivas. Costuma surgir como opção de ataque e chega na área estilo tipo Edenilson, né? Bem, tá aí, né? Caso o negócio não seja confirmado, Bruno Silva cumpre o antigo sonho da atual direção. Em 2017, quando o volante ainda defendia o Botafogo, a direção colorada esteve pertinho de acertar com o jogador, que preferiu ir para o Cruzeiro na época. Depois, já no time mineiro, houve uma nova investida colorada, mas não houve sucesso, né? E no Fluminense, ele teve um início muito bom, positivo no Fluminense, mas aos poucos foi perdendo espaço com o técnico Fernando Diniz, desde que foi submetido a uma artroscopia no joelho, né, direito, em maio deste ano. E a lesão do atleta ocorreu na vitória do Fluminense por 5x4 sobre o Grêmio na arena, né? Mas mesmo ele recuperado da lesão, o jogador caiu na hierarquia de preferência do técnico Tricolor Fernando Diniz e ficou em segundo plano nas laranjeiras. Tanto é que ele foi tratado como um jogador negociável pela direção. É só aparecer quem quer ou quem não quer que tome aí Bruno Silva. Na atual temporada, ele atuou em 23 partidas e anotou um gol, né? Bem, o grande momento da carreira do jogador foi quando ele atuava pelo Botafogo, né, em 2016 e 2017. E quando chegou até aparecendo uma pré-lista de Tite para a seleção. Ele marcou 9 gols em 59 jogos pelo Botafogo. E contratado pelo Cruzeiro, acabou não tendo o mesmo destaque, ok? Então tá aí, internacional praticamente selada a contratação de Bruno Silva, volante do Fluminense de 33 anos, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho